E com a corda toda, o retorno das aulas na Cresce Escola Sementinha, mantida pelo grupo de esposas de deputados do Maranhão, foi um clima de muita expectativa e alegria. Depois de um mês inteiro de férias, as crianças estão prontas para uma nova jornada escolar, com muitas atividades no semestre que acaba de começar. Um dia muito feliz para a Cresce Escola Sementinha, durante o período das férias, nós contamos com o apoio do GEDEMA, da parte administrativa, da Assembleia, para deixar a escola um ponto para receber as crianças, paredes pintadas, tudo reestruturado para esse novo semestre. As crianças estão chegando felizes, nos abraçando, saudosas, tia estava ansiosa, tia estava com saudade da minha escola, saudade de vocês, e nós também, porque escola precisa de vida. E as crianças trazem realmente essa alegria, essa vida para a escola. Cada criança foi recepcionada pela direção e pelos professores com muitos sorrisos e abraços. E cada uma com histórias para contar, mesmo que em poucas palavras. Os pequenos falaram como foram as férias e o quanto estavam com saudade da escola. Brinquei no parquinho. Sim. Mas estava com saudade da escola? Sim. Por que estava com saudade? Estava com vontade de fazer alguma coisa? Estudar. Eu brinquei em casa com o meu brinquedo. Mas estava com saudade da escola? Estava. Por que você estava com mais saudade de fazer aqui? Com mais vontade de fazer? Brincar. Brincar com os coleguinhas aqui? Sim. Com toda essa disposição de voltar às aulas, as crianças deixam o ambiente da escola mais leve e feliz. Bom dia!